Olá galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Andrade Amaral e vocês sejam bem-vindos a bordo ao meu canal. Nesse vídeo eu decidi fazer algo diferente, que foi dublar o vídeo, porque eu nunca tinha feito isso e eu falei que ia testar para ver se a galera ia aprovar ou não, então já sabe. Comenta aí embaixo se gostou do vídeo dublado ou prefere legendado mesmo, não gostou da minha voz, não gostou do estilo, pode comentar aí, pode fazer, pode dar sua opinião embaixo que a gente vai agradecer e fazer as modificações necessárias para o vídeo. Também estou trazendo novidade para o canal, é que eu comprei uma câmera nova, um GoPro Hero 10, e eu decidi fazer uns testes antes de fazer uns vídeos mais sérios. E aqui eu já fiz uma besteirinha, que foi gravar o vídeo em 4K a 120fps, eu não sabia que quando eu passasse para o editor ele iria automaticamente ler como câmera lenta, como aconteceu no vídeo. A parte boa é que eu percebi que gravando a 120fps a bateria da câmera tinha diminuído, então eu decidi voltar para o 60fps e foi até bom, que aí a câmera continuou gravando na qualidade com a qual o editor iria ler com a velocidade normal. Já fica a dica aí, hein galera? Então, como eu falei que era um vídeo de teste, ainda não fiz algumas introduções, por isso que eu queria lançar aqui para mim saber também sobre roteirizar e essas coisas, então desculpa aí galera se estou falando demais e fugindo um pouco de alguns objetivos. Mas, para deixar claro para vocês, estamos a borda de um 737-800 da Gol, equipado aí nas nossas pontas às asas com winglet, tem alguns 737-800 que não tem esse equipamento aí. E essa aeronave, ela foi entregue para a Gol em 2007, porém depois de todo aquele processo de compra foi transferido para a marca Varg em 2008, mudando assim o seu prefixo. Ela foi entregue para a Gol com o prefixo Papa Romeu Golf Tango Whisky, PRGTW e depois se transformou no Papa Romeu Vitor Bravo Lima, PRVBL, é a qual a aeronave possui até hoje essa matrícula aí nos seus registros. Bom, uma coisa que eu sou fã nos vídeos de Flight Report é na verdade ver todos esses processos de pushback, decolagem e tal. Então eu vou deixar a decolagem aqui com vocês, com o barulho do vídeo, sem a minha voz de fundo, e vocês podem apreciar aí a decolagem que tem uma boa quantidade de minutos aí para analisar, porque eu quis fazer o teste com a GoPro, deixei ela um bom tempo gravando e ver o quanto ela esquentava, o quanto ela se desenvolvia, e vamos para o vídeo da decolagem. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, esse foi uma das avaliações que eu percebi da GoPro, é que ela esquenta, estava gravando aí em 4K, 60fps. Eu comprei um cartão de memória muito bom para aguentar a velocidade de gravação, porque indicaram que às vezes ela pode travar, dependendo do cartão de memória. Então eu investi um cartão bom, mas mesmo assim a câmera, ela deu esquentada, eu acho que a parte de o sol bater um pouco na câmera também influenciou dela esquentar um pouco e ela até demorou um pouquinho para voltar a esfriar mesmo desligada. Eu deixei ela um pouco descansando e depois eu voltei a gravar os vídeos. Tchau, tchau. Bom, após os minutinhos aí da decolagem, o serviço de bordo foi servido e eu confesso que eu esqueci de gravar. Mas tem muitos outros vídeos aí que eu já gravei o serviço de bordo da Agulhas Aéreas e continua o mesmo ainda. O serviço de bordo foi composto por alguns snacks, esse o que tinha era um biscoito de doce e um biscoitinho salgado de pão de queijo, se eu não me engano, acho que era isso mesmo. E as opções de bebida eram refrigerante, suco, café e água. Bom, o voo entre São Paulo, Congonhas e Belo Horizonte e Confins não é um voo longo, dura mais ou menos em média de 50 minutos a 1 hora. Então após o serviço de bordo ali, quando eles estavam recolhendo já os materiais que sobraram do serviço de bordo, a gente já começou a descida para a aproximação do aeroporto de Belo Horizonte e Confins. E depois desses todos os procedimentos, a gente passou o anúncio ali para a gente se preparar para o voo, puxando as poltronas para a posição vertical, travando as nossas mesinhas e tirando ali o USB dos carregadores, os cabos USB dos carregadores ali, porque faz parte de todo um procedimento de segurança. E galera, a gente tem que seguir isso. Uma outra hora eu posso comentar um pouco mais sobre esses procedimentos, porque eles são tão necessários. E durante os procedimentos já estávamos ali fazendo a nossa aproximação, já para ficar ali alinhado com a cabeceira 16 do aeroporto de Confins. O aeroporto de Confins, a cabeceira não tem L, não tem R, porque é uma pista só. Então não é necessário sinalizar ali se existe uma cabeceira à direita ou à esquerda. Então por isso que o aeroporto de Confins, a cabeceira 16 não tem letrinha, é só 16 mesmo. Se eu não me engano, a outro lado é 34 ou 36, eu não quero errar aqui. Mas pelo menos a aproximação e o pouso foram feitos pela cabeceira 16, por cima da cabeceira 16 do aeroporto internacional de Confins. Assim como a decolagem, vou deixar o resto da aproximação e o pouso com o áudio original aí, sem minha voz atrapalhando aí por trás. e a gente ouvir todo esse barulho que particularmente eu adoro. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, um ponto super positivo que eu quero falar sobre a GoPro foi que como vocês puderam perceber aí o pouso não foi nada suave, né? Foi uma boa de uma pancada, mas o vídeo, a gente percebeu pelo barulho, mas no vídeo quase não deu para perceber porque a estabilidade da Google Pro é muito boa. Ela tem quatro configurações de estabilidade e nesse vídeo ela estava, eu acho que no Super Move, que é o nome que se dá para essa configuração, que é a mais estável de todas. E eu gostei muito porque eu fiquei preocupado se eu precisaria comprar um gimbal, para quem não sabe, um gimbal é um estabilizador que o pessoal usa no celular, em algumas câmeras, para que o vídeo não fique tremido. Então, eu já percebi que eu não preciso comprar um gimbal para ela e que ela opera muito bem sem um e que vai ajudar aí nesses balanços de vídeo e tal, nas próximas gravações, né? Um outro teste que eu quero fazer, obviamente, é quando eu estiver embarcando e desembarcando na aeronave, vou dar umas balançadas aí para ver como vão sair os vídeos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.